Opa, João! Até que enfim você chegou, rapaz! Estava por aí, esparecendo, refrescando a natureza. Tudo certo, né, João? Eita! Ela tá me esperando. Ela quem? Oxi, então, no Rosinha, quem mais haveria de ser? Sei lá, você que deve saber. Oxi, não disse conversa não, homem? O que foi que a Rosinha disse? De quê? Do presente. Responda logo que eu tô ficando louco. Ah, sim! Ela ficou com ele. Só? Só. E você acha pouco? Você queria bem que ela desmaiasse? Pelo menos ela podia ter ficado feliz. Feliz ela ficou. Também, quem não ia ficar feliz ganhando um broche e dois brincos no mesmo dia? Oxi, então, um par de brincos? E eu não só mandei um broche? Você só mandou um broche, mas teve um sabido que mandou dois brincos. Um vaca da orelha. Oxi, então, quem foi esse miserável? E qual presente ela gostou mais? E por que ela ficou mais balançada? Diga, homem de Deus. Até aqui ela não se balançou ainda não. Mas eu sei que Dona Rosinha tem gosto por homem valente. E diz que fica com aquele que desafiar o outro e for o vencedor. Pois, me diga quem é esse miserável? Que eu vou agorinha comer-lhe os fígados e arrancar-lhe os corações. Ele só tem um, cara. Oxi, aí depois arranca-se outro e eu arranca-lhe os dois. Não interrompa a minha raiva não na hora que eu estiver falando. Viu, se vocês vão? Quem é ele? Isso eu não sei. Só sei que eu vi Chicole cedo lá para as bandas da Fazenda do Major. E ele mandou eu lhe dizer que ia lhe encontrar hoje de sete horas na saída da missa.